E aí, meu nome é Mateus Pascualotti. Oi, eu sou a Virgínia. Eu sou a Olivia. Saiu não isso aí, não. Isso aí... Vamos lá. Calma aí. Deixa eu parar de rir. É pra falar o quê? Estudo no colégio estadual Julio Kubitschek. Estudo na Escola Americana. Pô, meu. Tá muito perto. De novo, de novo. Corta isso, não grava isso não, mano. Colégio estadual Comendador Soares. Moro no Rio da Rainha. Eu sou do Corumbá. Lá pra dentro, perto de Vila de Cava. Nasci em São Paulo, sou corintiano, mas moro em Laranjeiras. Na Baixada Fluminense. Eu sou morador do Arpador. Miskita. Belfor Russo. Jardim Wateng. É bom. Caxambi. Maitá. Campo Grande. Relembro. Brasil. Bangu. São Gonçalo. Papacabana. Castilho. A gente vem de Marechal. Eu sou tijucana. Pelo começo eu não queria vir porque eu tinha que acordar sábado de manhã. Eu vim conhecer novas pessoas. Vim praticar esportes. Vim praticar esportes. Novos amigos, novos whatsapps. Descebuto. Vim uma palestra sobre os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. E também vim conhecer essa vista maravilhosa. A princípio praticar esportes. Eu vim aprender mais um pouco. Vim participar das Olimpíadas. Vim pra formação do Transforma. Docebuto. 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 Tenho gostado muito da atividade do Cebe do Mudo. Tem gente para perceber um pouquinho mais como é a dificuldade de a gente não enxergar. Mas o que eu mais gostei foi a atividade RELAMPHO. Criei uma música. E depois tinha que se apresentar lá em cima, a música. Adorando e comigo, assim presta atenção no Brasil da Limpia. Ah, foi maravilhoso, onde eu conheci pessoas novas, fiz novas amizades. Foi todo mundo numa união só. Achei legal, porque assim a gente também se encontra com a diversidade. Esse jogo é muito difícil, você tem que escutar o barulho, você consegue ter a noção quando a bola chega perto. A gente jovem tem que transformar os lugares que você vai, você tem que ser aquela pessoa que chega junto, que ajuda, que colabora. Beijo, manchão! Beijo, manchão! Tchau, tchau! Tchau, tchau!